Como ocorre com todas as invenções no início, as câmeras eram aparelhos quase artesanais, construídas por entusiastas que ainda tentavam aprender os truques de filmagem, edição e continuidade. As primeiras câmeras comercializadas chegaram ao mercado em meados de 1910 e eram grandes e pesadas. As gravações em fitas magnéticas foram de grande importância para a indústria televisiva nos anos 50. 20 anos depois, um tipo de gravação chamado VTR deixava de ser utilizado em ambientes profissionais. Nos anos 70, chega a vez do VHS com suas várias versões, que perdeu espaço para o DVD em 1997. Eu adoro esse quadro, porque a gente consegue acompanhar a evolução de tudo, né? E como as coisas melhoraram e ao mesmo tempo valorizar quem trabalhava antigamente. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, né? Bruno tá aqui. O Bruno é o nosso coordenador do Tela 2, que é a nossa plataforma aqui do SBT, né? Nossa plataforma online. E ele entende tudo dessas câmeras que estão aqui hoje, né? O Bruno é novinho ainda. O Bruno não trabalhou com essa daqui não, né, Bruno? Nem era nascido. Não fala isso, mano, que eu já tava gravando já com essa daqui. Eu tinha aproveitado, eu tinha aproveitado. É mesmo? Você não era nem nascido e eu já tava fazendo vídeo. Daqui pra frente, talvez. Daí pra frente. Gente, pois é, né? Pois é. Os antigos de televisão vão saber do que eu tô te falando. Essa daqui, ó, ela é uma câmera que só gravava. É isso que é engraçado, não é? Você não tinha como colocar uma fita nela, né? Você tinha que colocar ela, conectar ela pra que ela conseguisse gravar. E vamos ver o peso. Ela é uma Sony. Meu Deus! Peraí, deixa eu ver aqui do lado. Modelo 325, modelo dessa daqui, tá? Então, você imagina, cinegrafista com uma dessa no ombro, mais ou menos 9 quilos, essa câmera aqui, ok? Depois, ela deu uma evoluidinha. Por mais que você fale, mira, essa daqui tá muito grande, né, Bruno? Perto da outra. Será que foi evolução mesmo? Foi, porque essa daqui já gravava em fita, né? Essa daqui é uma JVC. Deixa eu ver. KY25 é a Super VHS, é essa? Isso significa que é uma fitona, né? Exatamente. Vamos ver o peso. Qual o peso? Sabe quanto, gente? Vou falar pra você. 20 quilos. Eu não consigo erguer. Ah, os bracinhos. Bracinho não aguenta não, Fih. 20 quilos. Dá pra trabalhar com uma dessa nas costas? Você imagina, Bruno? Você gravando um vídeo com uma dessa nas costas? Pega aqui. É curioso, eu não me imagino, não. Mas eu já conversando com os meninos da TV que trabalharam com ela, alguns até preferem. Não essa, né? Porque essa aqui a gente não Isso porque tá sem a bateria, né? Mas preferem as grandes. O Dodô, nosso cinegrafista do estúdio da Estuba, ele já prefere... Porque pesa... Não essa, mas é ainda uma dessas maiores que ele trabalhou a vida inteira. Não conseguiu ainda se acostumar, por exemplo, pensar em segurar uma GoPro na mão. Porque pesa e dá mais estabilidade. Deve ser isso. Coloca aqui no ombro, vai embora. E vai embora. Também o Dodô, né? Pois é. Dodô, né? 2x2, aí não vale, né? Aí evoluiu mais um pouquinho. Essa daqui é uma Sony, essa daqui é a famosa DVC, né? Quem trabalha em TV sabe também, é pesada, ela pesa por volta de 13 quilos, mais ou menos, se eu não me engano. Sim. Bem pesadinha também. E Bruno, você acredita que eu gravei com todas essas? Olha só. E na rua, hein, gente? Era externa. Coitado do cinegrafista. Isso evoluiu muito também, né, Bruno? Imagina você montando uma equipe antigamente pra sair pra gravar uma externa e hoje em dia. Pois é, Mira. É legal a gente fazer um paralelo de que tudo em volta também mudou, né? Não só as filmadoras, os acessórios, a iluminação, o trilho que leva. Então, assim, pra carregar tudo isso já era um trabalho, né? Porém, hoje também a gente vai fazer uma transmissão ao vivo. A gente leva as câmeras. As câmeras são menores, mas a gente leva o PC. Aí a gente leva um servidor de mochilinho pra pegar o sinal. Aí a gente leva um drone. Então, assim, foi colocando mais coisas também. Mais coisas. Porque evoluiu, mas também se inventou, né? Sim, sim. Muita coisa nova veio. Então, a coisa andou pros dois lados. Isso porque a gente não tá nem falando da qualidade, né, gente? A qualidade foi... Essa daqui também eu gravei muito com essa daqui na rua. Muito, muito, muito. Essa já até é a pegadinha da Handcam, né? Essa daqui ela era mais... Segundo aula com o nosso DTV aqui. Mais cedo ela é as primeiras mais portábeis. Essa é a famosa PDzinha, né? Ó. Você leva ela na mão e tal. Essa aqui dá pra... Essa aqui... Essa dá pra passar horas e horas. Essa é gostosinha. Essa é bonitinha. Essa dá pra passar horas. A bateriazinha pequena. Bateria pequenininha aqui. Tem um viewfinderzinho também. Tá. Muito bem. Agora daqui pra lá é a tua geração, é isso? Pois é. Estamos fazendo um encontro de gerações. É hoje? Digamos que sim, digamos que sim. Essa daqui com a quebra, né? Essa é a F100. É uma Sony F100. Tá. Ela já tem também o mesmo esquema das outras. Já consegue trocar lente. Tem um visorzinho que você consegue mudar ele, virar de lado e tal. E essa ainda da linha de filmadora, né? Não é um pouquinho daqui pra cá que já tem uma diferença. O legal dessas câmeras é que você consegue fazer muita regulagem, Mira. O tripé da fotografia e do vídeo, ele é o mesmo, né? Tanto que você vai abrir uma íris ou o diafragma da câmera, a velocidade do obturador e o recurso digital de clarear um pouquinho a mais ou a menos, que é o ganho ou o ISO. Essa câmera e todas essas ainda tem mais ou menos a mesma lógica. Só que aqui você consegue, por exemplo, tirar a saturação do laranja, só do laranja, só do azul, só do amarelo, colocar mais preto, mais preto. Então, por exemplo, a qualidade, elas são mais ou menos parecidas, mas a qualidade dessa é bem superior. É, porque também mudou os monitores, né? Se você for pensar que agora você tem os monitores 4K, Full HD, daí LED, plasma. Então, todas essas, é o que eu falei pra você lá no começo, tudo mudou também ao redor. Então, onde você exibe é uma coisa, né? Pra cinema é um tipo de monitor, aqui são outros monitores. Então, essas câmeras, elas acompanharam a evolução dos monitores também. Você joga a imagem dela no monitor em Full HD, ela dá muito mais resolução do que uma das outras. Talvez pro satélite, antigamente pra transmitir a TV no monitor analógico, aquelas ali você não percebia essa falta de qualidade, digamos assim. Essa aqui evoluiu muito, né? Essa aqui é uma... Essa parece uma fotográfica. Ela é uma semiprofissional fotográfica. Ela já é uma câmera diferente porque ela já fotografa e filma. Tá. A diferença dela é essa. Essas aqui só filmam. É, de acordo com a lente, de repente ela pode chegar no máximo, no máximo, uns 5kg, se você tiver aquelas lentes muito grandes, mas aqui, ó. Nossa, gente, pensa. 2, 3kg. Pensa na diferença disso, que você pode fazer um vídeo com uma qualidade muito superior. Vamos colocar pertinho aqui, ó. Me acompanhem, por favor. Pertinho dessa aqui, ó. Essa comparação eu vou fazer já, já, também. Tem uma outra ali que é menor ainda. Tem, né? Então vamos fazer, já. Já faz. Ó, essa aqui... Deixa eu guardar ela aqui. Tem duas, ó. Vamos pegar logo a mais conhecida, né? Ah, e a GoPro. GoPro. Desse tamanzinho e filme em 4K. 4K, bebê. Vamos lá. Cabe aqui na palma da minha mão, ó. A GoProzinha. Pois é. Essa já tem uma evolução muito interessante na própria câmera. A primeira GoPro, ó, que saiu, que ficou conhecida e tal, ela precisava de uma capinha que blindava ela pra ir pra água. Então, assim, ela não era blindada pra ir pra água, ela precisava da capinha. Essa que você tá na mão, você já pode jogar na água gravando sem capinha, sem nada. Tá brincando? Olha, eu não sabia disso, não. Jura? Ela tem um outro acessório que você coloca e tal. É, tinha um monte de acessório nela, na verdade, eu comprei tudo junto, né? Você ainda controla a tela dela, você ainda joga num celular, num monitor extra. Então, assim, se você não precisava ficar vendo nesse monitorzinho... Ah, liguei ela, ó. Aí, vamos ver. Ela tá gravando. Olha que legal. Vermelhinho já tá gravando. Tá gravando, ó. E você vê que ela tem uma abertura legal, grava de 180. Ah, vê se dá pra mostrar aí. Vê se tá a minha carinha aqui enquadrada. Então, você nota que dentro da própria câmera, ela já teve uma evolução. Vai lá. Porque ela não ia pra água antes, né? Era uma capinha que fazia isso. Que bonitinha. Muito legal. Adoro o GoPro. Pois é. Muito bacana. Isso é bem legal. Beleza, para de apitar agora. Tá, ela já ficou quietinha. Essa aqui, o que é? Essa aqui eu trouxe, Miriam, de curiosidade. É uma câmera que eu tenho em casa, eu comprei ela. Na verdade, ela era um gravador de áudio. De uma empresa aqui mais específica de áudio. O foco dele era esse gravador. Daí, eles anexaram uma câmera na frente. Essa é a Q4. A Q3 era só o gravador. Eles colocaram uma câmera na frente pra você não perder, né? Gravar só o áudio e gravar vídeo também. Ela já filmou em Full HD. Ô, louco. Essa aí pesa o quê? Não pesa nem um quilo. Nenhum quilo, imagina. Não pesa nem um quilo. Gramas? Segura ela na mão. A bateria dela dura oito horas. Você carrega ela no USB. É bom fazer aqueles vídeos escondidos de pegadinha. Já me pediram, eu não pensava fazer o desse. Não, só deixa aqui pra frente. De uma maletinha. Esse aqui é o meu preferido, o Osmo. Ah, esse aí tem. Inclusive, até vou... Eu deixei separado ali com a produção um copiãozinho do que esse equipamento faz. Ah, é, né? Verdade. Tem um... Quer colocar... Qual copião vocês querem pôr? Qual imagem vocês querem pôr primeiro? Do Osmo? Então põe aí no ar o Osmo pra gente dar uma olhada. Eu vou explicar um pouquinho o que ele faz. Olha lá, tá vendo esse giro em volta dela? Você simula uma grua, você gira, você tem um movimento estabilizado. A diferença dele é isso. Ele já é uma câmera aclopada num estabilizador. Certo. Esse é um trabalho que a gente fez no Tela 2 também. E você consegue ver, tá vendo essa girada? Isso aí é um equipamento. Tudo feito aqui na mão? Exatamente. Você só coloca um celular pra você ter o retorno do vídeo também, né? Ou o monitor dele que tem a parte. Sim. Imagina você colocar um estabilizador de imagem mecânico, um ferro de mais uns 8 quilos. Pra quê? Pra você colocar e estabilizar uma câmera dessa de mais uns 10, 12 quilos. E mesmo assim não ia conseguir ter esse movimento. Imagina você ficar gravando 2, 3 horas na produção com todo isso. Imagina, gente. Até dar mais ou menos o mesmo movimento. Aqui você já tem a câmera no estabilizador, que é... Aí a gente pode já ir pro próximo passo, que talvez que é o mesmo... É, vamos que o nosso tempo já acabou. Do drone, né? Vamos falar. Do drone. Se eu puder fechar aqui embaixo nele, eu até liguei o controle. Aí já é o controle e ele. Eu vou mexer a câmera ali, ó. Pra baixo, pra cima. Olha lá a camerazinha, gente. A gente mexe pelo controle, que é mais uma evolução, né, Miriam? Nossa, quando saiu o drone era demais, né? A câmera tá lá e o controle tá aqui. Ou seja, agora você nem vai. Você só leva o drone e fica daqui olhando, né? A câmera que vai. Exatamente. E eu quero te mostrar, aqui no nosso estúdio, uma das mais modernas que existem, né? Essa é a altíssima tecnologia, ela vai ser mostrada pra você aí. Ela tava aqui em mim, agora ela vai virar pra vocês aí pra dar um oi. Essa é uma câmera robô, é isso? Essa tá virando a minha preferida nas transmissões, Miriam. Porque a gente consegue colocar as câmeras espalhadas no cenário ou em qualquer lugar que a gente estiver transmitindo e controlar elas também puxa o controle pra perto de nós. Então, se eu consigo espalhar as câmeras, ela programa movimentos. Então, eu posso, eu aperto um botão e ela enquadra o seu armário, ela enquadra o seu vazinho, eu aperto o segundo botão e ela vem aqui pra gente na bancada e tal. Podemos dizer que ela é inteligente. Ela é inteligente e você conecta ela em rede, você consegue colocá-la numa rede, se você estiver, sei lá, em São Paulo e essa rede estiver aberta pra você daqui, e você coordena essa câmera. Caramba! Então, tem essa evolução também. Muito bem. É uma coisa que não para de evoluir, né, Bruno? Graças a Deus, né? Não para, não para. E que bom, né, que você pegou daqui pra cá só. E a gente vai colocando elas na produção, né? Mas isso, só pra gente ter uma conclusão, é interessante porque se o equipamento evolui, a gente tem que evoluir também na produção. Perfeito. É lógico, a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que pensar em usar ele, senão eu fico subutilizando, né? Uma câmera robô parada, ela faz a mesma coisa que uma câmera antiga faria. A gente precisa se atualizar junto com os equipamentos, porque também você não vai saber, né? Um cara que trabalhou com uma dessa, ele hoje, ele também tem que trabalhar com uma robô. E é legal, Miriam, só pra gente concluir, dizer que, na verdade, o olhar do fotógrafo é o que vai valer, né? Se tiver uma iluminação legal e o cara souber fazer um quadramento, souber pegar uma perspectiva, tanto o cara que aprendeu com essa e, às vezes, o cara novato que tá pegando essa aqui não vai... É o humaninho que tá atrás da câmera que vale. Ainda é o humaninho atrás da câmera. Muito bom, valeu, Bruno. Obrigado, viu? Prazer em estar aqui com você. Muito bom.